A gente começa, abre essa edição do Jornal Jovem Pan, falando sobre a decisão do governo brasileiro de apoiar um empréstimo à Argentina, apesar das divergências com o atual presidente Javier Milley. Hoje, integrantes do governo saíram em defesa da medida. Vamos acionar o nosso repórter Bruno Pinheiro, imediatamente em Brasília, que vai trazer detalhes de como vai funcionar esse empréstimo e como essa decisão repercutiu, né, Bruno? Seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Repercutiu, repercutiu rapidamente a você, uma ótima noite, a quem nos acompanha, excelente final de semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Algo em torno de quase 5 bilhões de reais que foi autorizado. Esse repasse que vai ajudar a Argentina a liquidar uma conta do FMI. O que chamou a atenção, justamente, foi a campanha eleitoral do atual presidente da Argentina, Javier, que, durante ali a campanha eleitoral, chegou a fazer algumas ofensas em relação ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e justamente isso que chamou a atenção. Hoje, em um evento um pouco mais cedo em São Paulo, inclusive, o ministro Fernando Haddad voltou a falar sobre este valor que está sendo liberado para a Argentina, que é de interesse em não ver a Argentina se afundar ainda mais numa crise econômica e, de acordo com a justificativa do ministro Fernando Haddad, atual presidente da República, o presidente Lula, não olha um time de futebol, não olha a religião e o que está mesmo interessado é ajudar a vizinha argentina. Vamos ouvir, então, essa justificativa do ministro Fernando Haddad. Todo mundo sabe que o atual presidente da Argentina ofendeu o presidente Lula durante a campanha, mas nem por isso o Brasil governado pelo presidente Lula deixou de apoiar o povo da Argentina que está precisando da amizade do povo brasileiro e do governo brasileiro. No último final de semana, aconteceu a cerimônia de posse na Argentina, houve até um convite ao presidente Lula, ele não aceitou e enviou o chanceler Mauro Vieira e quem também esteve lá foi justamente o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Chegou a criar um clima ruim entre alguns aliados do Palácio do Planalto, mas justificam que a relação com a Argentina é muito importante ser restabelecida e manter um diálogo entre os dois representantes. Ainda não existe uma expectativa de um encontro de Javier Millet e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A gente vai acompanhar de que forma que esse valor que foi liberado será aplicado na Argentina e qual será o resultado. Volto com você, Daniel Caniato. É isso, a gente segue acompanhando e em contato com o Bruno Pinheiro ao vivo, diretamente de Brasília. Daqui a pouco outras informações.